O primeiro acidente foi no final da tarde desta quarta-feira, quando o motociclista se chocou com o veículo na SC370 em Gravatal. O condutor da moto chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ao chegar ao Hospital Santa Terezinha. Já o segundo acidente foi no início da manhã desta quinta-feira em Bras do Norte, também na SC370. De acordo com as informações, o motorista saiu da pista, bateu em um barranco e acabou capotando o carro. A polícia militar rodoviária foi acionada e ao chegar no local constatou que não havia ninguém dentro do veículo. Mais tarde, o pai do motorista foi até a delegacia contar que o filho abandonou o carro porque ficou nervoso e não sabia o que fazer. O terceiro acidente foi registrado em Orleans na madrugada desta quinta-feira. Um jovem de 19 anos foi autuado por dirigir causando danos ao patrimônio e por se negar a realizar o teste do bafômetro. Ele perdeu controle do veículo e atingiu o canteiro central da rua 15 de novembro. Com a colisão, o veículo ficou parcialmente destruído. Aline e Maria Júlia, voltamos com vocês.